Tráfego pago é o que tá na moda agora. Todo mundo tá querendo investir em tráfego pago e muitas pessoas ignoram o tráfego orgânico ou até mesmo vão além do ignorar e dizem que não funciona, que não tem como você fazer as coisas no orgânico. É claro, eu vou sempre defender que você faça as duas estratégias. E claro, cada uma tem benefícios e tem malefícios, problemas, prós e contras e eu vou falar sobre tudo isso daqui nesse vídeo. Também vou te dizer como que você faz pra poder crescer o teu negócio no orgânico. Se você é um dono de empresas, se você tem um negócio local, um e-commerce ou algo do tipo, você vai aprender como crescer o seu negócio. Se você é um gestor de tráfego, um prestador de serviços e quer aprender como fazer essa estratégia pro teu cliente pra poder vender esse tipo de estratégia pros seus clientes, você também vai se beneficiar bastante aqui desse vídeo. Então fica até o final que hoje você vai aprender a melhor estratégia pra tráfego orgânico aqui comigo. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzo na área pra mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre tráfego orgânico, a melhor estratégia. Primeiro, prós e contras de tráfego orgânico e pago. Qual é a diferença entre os dois? Como você deve adotar cada um deles em cada tipo de negócio diferente? E aí eu vou te falar qual é a estratégia orgânica que você vai utilizar pra crescer esses tipos de negócios diferentes. Então tem que acompanhar a linha de raciocínio do vídeo inteiro. Lembrando, esse canal aqui tem vídeo três vezes por semana entregando o supra sumo do conteúdo do marketing pra você. Então não se esqueça, aperta no like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você não perde nada e não custa nada se apertar no like. Você vai estar me ajudando demais, demais na conta e vai ter sempre novos conteúdos chegando aqui pra você. Valeu? Já apertou no like aí? Beleza? Então vamos lá, vamos pro conteúdo em si. Tráfego pago, tráfego orgânico. Rapidamente a diferença entre os dois. O tráfego pago é quando você faz uma campanha ou um investimento. Você coloca dinheiro pra fazer com que o teu conteúdo apareça pra pessoas em determinadas redes. Como por exemplo, Google, né? Então quando a pessoa procura lá por um produto, tipo, camiseta preta básica. Você pode anunciar, você vai ver nos resultados lá que aparece assim, anúncio. Tem gente que anuncia pra aparecer ali. Só que quando você vai mais pra baixo um pouquinho, tem aqueles que não tem anúncio escrito. Aquilo ali é o orgânico, que é um marketing onde você não paga, porém leva mais tempo pra você acertar, pra você aparecer ali. O tráfego pago, quando você ativa a campanha, ela é aprovada, já começa a aparecer. O tráfego orgânico é um trabalho de longo prazo. Essa é a diferença entre os dois, a principal. Não só no Google, tá? Mas isso também vale pra rede social. Quando você segue alguém e o conteúdo daquela pessoa aparece pra você, aquilo ali é orgânico. Quando os stories aparecem, quando o reels aparece. E quando você faz um anúncio, que é o patrocinado, aquilo é o tráfego pago. Então os dois existem e estão aí pra ser utilizados. Um benefício grande que o orgânico tem, ante ao pago, é que é um resultado eterno. Uma vez que você acerta no tráfego orgânico, uma vez que você aparece ali no top 3 das pesquisas, ou uma vez que você ganha um número grande de seguidores, dificilmente você retrocede, né? Depois que você tem aquela base ali, você consegue vender com muito mais facilidade. Se você investe ao longo do tempo no tráfego orgânico, você vai ter aquilo ali pra ser. Porém, não é um resultado do dia pra noite. Por isso que é interessante você começar com os dois. Mas no começo, o seu resultado vai ser tráfego pago e um pouquinho de tráfego orgânico. Só que depois o tráfego orgânico vai subindo e vai fazendo assim, ó. E vai embora lá em cima. Deu pra entender a lógica da minha linha de crescimento? Comecei a investir, os dois estão crescendo juntos, só que chega uma hora que o tráfego orgânico ultrapassa e fica a sua melhor estratégia de todas. Se você parar pra pensar, quão fácil é uma pessoa de 100 mil seguidores? Seguidores reais, não tô falando de comprado, de sorteio, essas porcaria não. O quão mais fácil pra essa pessoa é vender os serviços e produtos dela? Eu vou dar um exemplo. No dia que eu tô gravando esse vídeo, eu acabei de voltar da praia. Eu fui pra Búzios, no Rio de Janeiro, com um grupo de amigos, né? Fomos em alguns casais, eu e minha esposa. E um desses casais, o cara gosta muito de pescar. Ele chegou lá na cidade de Búzios e ele pesquisou sobre pesca lá na região. Ele encontrou uma loja de pesca que aparecia no primeiro resultado ali no orgânico. Entrou em contato com a loja e a loja falou que fazia as expedições pra pescarinha alto mar. Ele foi lá, pagou e fez a pescarinha alto mar enquanto ele estava lá na cidade de Búzios. Isso foi um resultado de tráfego orgânico. Pode ser que tivesse algum concorrente anunciando? Pode ser. Porém, o orgânico, ele traz um pouquinho mais de confiança. Parece que a empresa é melhor. A empresa que aparece em primeiro lugar, ela traz uma visão pro cliente final de que ela é melhor. Diferente do tráfego orgânico, por exemplo, no Instagram. Que é um número de seguidores ali que pode facilmente ser manipulado. E que se você comprar seguidores, você vai parecer melhor. Mas não necessariamente você vai impactar as suas vendas de fato, né? Você não vai conseguir vender mais por causa daquilo ali. Dito tudo isso, qual é a melhor estratégia pra tráfego orgânico? Existem duas que eu vou falar pra você. Uma pra quem quer focar em rede social e um outro alternativo pra rede social. Pra quem não é de rede social. A primeira delas, que é a parte de rede social, é como que você faz pra crescer no Instagram hoje. Não só crescer, tá? Crescer e vender. Então, no caso, serão duas. Ó, eu vou dar quatro estratégias aqui. Eu tô bonzinho hoje. Então, vão ser duas estratégias pra Instagram. Uma pra crescer e uma pra vender. Pra crescer, cara, não tem jeito. Eu sou uma das pessoas mais preconceituosas com esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, a gente tem que jogar o jogo do algoritmo. O jogo do que a ferramenta quer. Pra você crescer no Instagram, você precisa estar acompanhando as trends. As trends são aquelas coisas que estão mais faladas, mais usadas, mais em alta. Você já ouviu esse termo antes? Em alta? Quando você vai ver uma musiquinha no Reels que tá em alta. Tipo aquela do Stranger Things, que tava rolando um tempo atrás. Não sei se ainda tá no dia que você tá assistindo esse vídeo. Mas a música, ela está em alta. Do lado do nome da música, no cantinho inferior da tela, quando você vai lá no Reels, ele fica tipo com uma setinha pra cima, assim. Aquilo indica que a música está em alta. Então, se você fizer um vídeo com aquela música, basta clicar na música, que vai ter uma opção lá de usar áudio. Você faz um videozinho mostrando sua loja, mostrando qualquer coisa. Um videozinho de qualquer jeito. Mas com a música que tá no momento em alta, a chance de você aparecer pra muita gente aumenta. Porque a música está em alta. Então, só o fato de você fazer um Reels por dia com alguma música que esteja em alta, já vai te ajudar a crescer bastante. Então, você pega lá, olha o seu Reels, ao invés de ficar só assistindo ele perdendo tempo. Observa no canto inferior esquerdo, se tem a setinha do em alta. Se tiver, você clica em cima do nome da música e faz um vídeo utilizando aquela musiquinha. E posta. Posta de qualquer jeito, do jeito que der. Porque com certeza esse daí vai te atrair mais seguidores. Segunda melhor estratégia orgânica. E essa é a que eu mais uso. Porque essa da música eu não uso tanto. Eu confesso que eu sou um pouco preconceituoso. Eu tenho um pouco de preguiça de ficar acompanhando as musiquinhas e tal. E eu ainda tenho aquele preconceito da dancinha. Mas se você não tiver, parabéns, utilize mesmo. Mas é preconceito mesmo. Não é que não funciona. Não é à toa que tem tanta gente fazendo dancinha e crescendo tanto. Essa segunda já eu uso bastante. Fazer sequências de vendas no story. Veja bem. Tudo que você vai vender na internet, você basicamente tem que atrair a atenção das pessoas. Engajar as pessoas. E oferecer alguma coisa. Atrair, engajar e vender. São esses três passos. Se você souber como fazer isso diariamente nos seus stories, você vai conseguir vender muito. O maior erro que as empresas cometem, por exemplo, eu sou lá uma loja de roupa. É pegar, chega na frente do espelho, tira a foto da roupa e fala, look, custa tanto. Tipo, ele já oferta logo de cara. Sem antes fazer o engajamento. E o que é o engajamento? Primeiro você atrai a atenção das pessoas. Você faz com que a pessoa pare de rolar os stories de qualquer jeito e pare pra prestar atenção no seu. E como que você faz isso? Parando de falar de você e falando do teu cliente. Pega papel e caneta aí agora. Pegou? Dê o like no vídeo já. Eu tô só lembrando mesmo. Dá o like no vídeo. Escreve assim no papel. Dúvidas, dores, desejos. O seu consumidor, o seu potencial cliente, ele tem dores, ele tem dúvidas e ele tem desejos. Por exemplo, loja de roupa. Um desejo que uma loja de roupa pode ter do cliente final dela, né? É o desejo de ter uma roupa única em uma festa. Então você começa o seu story falando assim. Você já foi em alguma festa e encontrou um monte de gente com a roupa parecida com a sua? Ou pior, foi pra uma festa, chegou lá e viu uma pessoa que tem uma roupa igual a que você quase foi pra festa. Mas essa roupa ficou lá no guarda-roupa? Pois é, se você já passou por isso, você sabe qual é a sensação de você não ter uma peça única. Aqui na loja, a gente só trabalha com peças únicas. Ou então, estamos com uma promoção exclusiva para peças únicas, né? E aí você adapta. Tô falando aqui pra uma loja que tem peças únicas. Aí você vai ter que adaptar e entender primeiro quais são as dores, dúvidas e desejos. O ponto é, primeiro você fala sobre a dor ou a dúvida ou o desejo. Nunca os três de uma vez. Eu foquei aqui agora numa dor, né? Ou num desejo. Na verdade, dá pra você pegar os dois ângulos da mesma coisa. Fala sobre isso. Conta pra pessoa uma ocasião que faça com que o cliente se imagine. Por isso que é falar sobre o cliente. Se fala sobre ele. Cara, eu já tive essa mesma situação. Também já fui numa festa e falei Nossa, meu Deus, as roupas das pessoas são todas parecidas. Não tem nada único aqui. Pois é. Essa peça que eu tô usando é uma peça única. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Se você quiser comprar ela, chama a gente aqui no direct. Pronto. Você atraiu a atenção, engajou com uma história e fez uma oferta. Se você fizer um desse por dia no seu story, ao invés de só mostrar o produto ou serviço, você com certeza vai conseguir vender muito no orgânico. E essas foram as duas estratégias voltadas para a rede social. Agora, fora da rede social, a gente tem uma plataformazinha, ó, deliciosa, chamada Google Meu Negócio. Inclusive, eu vou pedir para a minha equipe colocar na descrição desse vídeo aqui, viu? Na descrição desse vídeo, um link para você pegar uma aula de degustação lá dentro do meu curso. Que é uma aula que vai te ensinar como configurar a plataforma do Google Meu Negócio. Essa vai ser uma aula de degustação. Quem gravou ela foi justamente o nosso gerente de SEO aqui, que é a parte de orgânico. Ele gravou essa aula ensinando como configurar o Google Meu Negócio. Então, você vai poder pegar essa aula de graça. Ela é parte do meu curso completo. E você vai poder pegar essa aula de graça para experimentar mesmo, né? Para você ver como é que é meu curso por dentro. E depois decidir se você quer comprar ou não. Mas o Google Meu Negócio, ele é a plataforma que era o antigo Google Plus. Você lembra que tinha um Google Plus? Tinha essa rede social do Google que não servia para nada, que ninguém usava. Essa plataforma, ela serve para você aparecer nos resultados de busca. Coloca aí na tela, Matheus. Pesquisa assim, restaurante esperto de mim. E coloca na tela o resultado que aparece. Você vê que aparecem uns resultadozinhos que são de mapa, que são do mapa, né? Do Google Maps. Esses resultados, você aparece ali quando você cria uma conta no Google Meu Negócio. E não basta só você criar. Você tem que preencher todas as informações, inclusive seu endereço. No final, o Google manda uma cartinha para a sua casa, para o endereço que você colocou lá. Essa carta contém um código. Você insere esse código na plataforma. E a partir daquele momento, você passa a aparecer ali no top 2, 3, 1, sei lá, da plataforma. E depois você vai alimentando ali com publicações. Os seus clientes vão fazendo avaliações. E tudo isso interfere para que você tenha muitas visitas de pessoas todos os dias chegando no teu site. Ou no teu negócio, ou no teu telefone. Então, a gente vai deixar essa aula de degustação aqui na descrição desse vídeo. Você vai poder acessar essa aula, degustar, experimentar e ver como você faz para configurar o Google Meu Negócio gratuitamente. Bom, se você fizer só isso daqui que eu acabei de passar, você já vai conseguir muito resultado no orgânico. Mas lembre-se, não invista só no orgânico. O orgânico e o pago são duas coisas excelentes. E para quem é prestador de serviço, por exemplo, gestor de tráfego, e você não sabe como negociar esses serviços aqui, dentro do meu treinamento ou script, você aprende como negociar qualquer tipo de serviço de marketing digital como um todo. Como precificar, como fazer um contrato e todas essas coisas. Também vai estar aqui na descrição. Por último, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.